A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. A Inspetoria de Defesa Agropecuária de Tapes abriu desde a tarde da terça-feira, 21 de fevereiro, a liberação para a emissão da Guia de Trânsito Animal para os interessados em participar do primeiro rodeio crioulo de Tapes. Conforme o chefe da Inspetoria Agropecuária de Tapes, a emissão do GTA é obrigatória para levar os animais até o evento. A emissão da guia poderá ser realizada até o dia 3 de março, nos horários da manhã, das 8h ao meio-dia, ou no período da tarde, das 13h30 às 17h30, não havendo atendimento no sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. Na quarta-feira, dia 1º de março, o atendimento começará ao meio-dia até as 17h30. Todo evento tem que ter animais que sejam guiados por uma guia de trânsito animal, GTA, o pessoal chama. Então, no caso, no que se refere agora ao evento de rodeio, como são equinos, para tirar uma guia de trânsito, primeiramente o criador tem que estar cadastrado na Inspetoria Veterinária. Ele vem na Inspetoria, se cadastra, olha, eu tenho um cavalo na propriedade e tal, faz o cadastro dele, ele existe no sistema. Ele existindo, então vai ter a origem desses animais para um destino, que será uma aldeia. Para ele existindo e estando cadastrado, ele precisa de quê? Ele precisa ter os exames contra o mormo, exames negativos para o mormo, exames negativos para a anemia infecciosa equina, e os exames também para a influenza equina, atestado. Ele, de posse desses exames e esses exames em dia, ele estando cadastrado, ele vai solicitar uma guia de trânsito, endereçada ao local do evento. É simples, só isso que ele precisa. Estar cadastrado, ter os exames em dia, e ele vai ter a guia de trânsito. Não é cobrado nada, absolutamente nada, é gratuito. E ele, com essa guia de trânsito, ele vai poder transitar e chegar no evento. E é importante informar também que esses eventos são lançados no sistema de defesa agropecuária. Então, quando o promotor do evento resolve fazer o evento, ele procura a inspetoria veterinária e preenche um cadastro, onde ele diz que está solicitando fazer o evento, na data tal. A inspetoria veterinária vai ao local, faz uma vistoria, para ver se esse local tem condições necessárias de sanidade, de condições de receber os documentos dos animais na portaria, a guia de trânsito, seus exames. Se o local é totalmente cercado, só tem uma entrada, se tem água à disposição dos animais, se tem desembarcador, as condições necessárias para ter um evento. A gente faz a vistoria, faz um checklist, que a gente chama, e autoriza o evento para aquela data. Dessa forma, tu lança no sistema, e aí qualquer criador que queira vir para esse evento, seja de qualquer lugar do estado, até de fora do estado, ele vai na sua inspetoria, no seu município, e lá ele chega com a documentação que eu já expliquei, e solicita uma guia de trânsito, endereçada àquele evento. Ele vai entrar no sistema, esse sistema existe, o evento existe no sistema, a gente lançou, ele pega uma guia de trânsito, e ele sai lá de Magé, sai lá de Dom Pedrito, sai lá de Uruguaiana, sai lá de Pelotas, e vai para o evento, com a guia de trânsito animal. E aí